Oi galera, aqui é a Renata do Renatices, tô morando aqui em Pipa, no Rio Grande do Norte, que é conhecida como a Vila dos Nômades Digitais. Então hoje eu vou mostrar pra vocês onde que eu tô morando aqui em Pipa, no total eu vou ficar três meses aqui. Vou mostrar esse lugar pra vocês, quanto que eu tô pagando, e dar dicas pra vocês encontrarem um bom lugar pra morar aqui em Pipa. Sempre que eu conheço alguém novo aqui, que também é nômade, me pergunta Você tá morando aqui? Porque as pessoas elas geralmente vêm pra cá pra morar, pra passar mais tempo, enfim. Ó, a minha rua é essa daqui, daqui que eu tô morando. E essa é uma rua um pouquinho mais principal. Dois minutinhos caminhando pra lá, tá o Abbas, que é onde as pessoas jogam beach tênis. E pra cá, uns dez minutinhos a gente chega no supermercado, onde tem lavanderia, e aí tá mais perto do centrinho. Aqui tem três casas pra alugar. Esta. Esta, que é a minha, já vou mostrar pra vocês. E essa. Ali atrás tá minha bicicletinha. E aqui tem esse espaço em comum, jardinzinho com redes. É bem gostoso. E também tem duas vagas de estacionamento. Agora eu vou levar vocês pra conhecer a minha casinha. E aqui é um dos lugares onde eu trabalho, durante o dia. Tem tomada, e a internet aqui é muito boa, porque esse lugar é meio que pensado nos nomads digitais. E aqui eu preciso mostrar a real pra vocês, né? A casa de nômade digital, cheia de fio, porque aqui também tem uma tomada e um espaço pra gente trabalhar. Embaixo da escada, umas mochilas. Aqui uns utensílios de cozinha, pra gente tirar um pouco de coisas da cozinha mesmo, porque ela é pequenininha. A gente colocou aqui também sacola, e algumas outras coisas de cozinha. E aqui umas coisinhas pra eu ficar mais à mão. Mochila da academia, bonezinho, umas necessárias, carregador. Vindo pra cá, a gente tem a nossa cozinha. Que ela não tem micro-ondas, mas fora isso ela é bem completinha, tá? Tem um frigobar, forninho, vários utensílios aqui, galão de água que o supermercado entrega aqui, sem custo. Só tem que pagar o galão, né? E fogão quatro bocas, muito bom. Tem sanduicheira, a gente coloca os nossos comidinhos aqui. Eu comprei essa balança aqui. e aqui na parte de fora tem um espacinho mais pra deixar a roupa secando. Essa rede, mas eu não recomendo que vocês deitem nela, porque esse gira pareceu um gambazinho aqui, ó. Muito fofo, gente, mas melhor eles lá de fora e nós lá de dentro, né? E ele subiu a rede, sim, foi escalando esse muro aqui. Então deixem as portas fechadas aqui. E tem um espacinho pra comer, enfim, sentar aqui, ficar de boa, ter uma vista diferente. E essa janela aqui é do banheiro, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o banheiro e eu acho ele super diferente e descolado, porque essa janela não abre, mas a gente fica com essa vistinha pra floresta lá fora. chuveira. O chuveiro é super bom, super quentinho e tem esse espaço aqui também pra colocar os shampoos e tudo mais. E pendurar a toalha aqui do lado, as nossas coisinhas aqui. Nota 10 o banheiro, tá? Gosto bastante. E aí, se for outra visão da casa, ventilador não pode faltar, eu vou levar vocês pro quarto agora. Esse é o nosso quartinho. Ele é todo aberto, assim. Então, aqui fica muito claro já quando o sol começa a nascer, que é tipo umas 5 e meia da manhã. Então leve isso em consideração. E tem tomada dos dois lados, tem essa estantezinha pra não deixar coisa, tem janela, tem ar-condicionado, tem ventilador também, porque o ar-condicionado ele demora um pouco pra gelar, por ser tudo aberto aqui. E esse cabide aqui pra gente guardar as coisas. Você tá vindo pra Pipa? Então já clica no link da descrição pra conhecer o guia de mais de 80 páginas que eu criei pra facilitar a sua viagem. Ele é perfeito pra você que tá vindo passar férias em Pipa ou até mesmo pensando em morar um tempo aqui, trabalhando remoto ou não. Clica aí pra conhecer sem compromisso e se você não gostar do material, não se preocupe, porque você tem até 7 dias pra pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza de que ele vai te ajudar. Agora vamos voltar pro vídeo. E se você quer saber mais sobre como é morar em Pipa, me segue lá no Instagram, arroba Renatices, que lá eu conto muito mais sobre a minha rotina, tiro dúvidas de vocês e a gente pode conversar mais pertinho. Gente, o preço vai depender muito da época que você tá alugando. E muitos lugares aqui, eles alugam também pra temporada. Então, por exemplo, a gente alugou durante 3 meses, só que em alguns dias que tinha um feriado, a gente precisou sair. E aí a gente tinha até uma possibilidade de ficar num quartinho ali reservado pra gente. Só que ele era bem menor, era só um quartinho com banheiro mesmo. A gente poderia ter ficado ali. A gente resolveu ficar numa amiga, mas essa informação é importante porque alguns aluguéis pedem que você saia em época de temporada, né? Final do ano, Réveillon, Carnaval, e outros feriados. E quanto que a gente tá pagando aqui, afinal? Eu não sei quanto que custa a diária desse lugar, porque a gente fechou um pacote com a moça que cuida daqui, mas vai depender da época que você tá vindo. A gente tá pagando em torno de 4.300 reais o aluguel aqui, com todas as contas inclusas. Esse é um preço alto pra pipa, ainda mais se você quiser ficar aqui por mais tempo, tá? A gente vai pra uma outra casa daqui a um tempo, onde a gente pegou um aluguel um pouco mais longo, e lá a gente vai pagar uns 3.300, mais ou menos, que também é um valor alto pra pipa. Você acha coisas muito mais baratas. Só que a gente tem algumas exigências, digamos assim, que é ter uma boa internet, um lugar pra trabalhar, a gente quer receber nossa família aqui de vez em quando, então quer dois quartos. E claro, né, pertinho do centro minimamente, pertinho dos supermercados, porque isso é super importante aqui em pipa, já que não tem Uber assim facilmente, tá? Tem Uber, mas vai ser difícil você conseguir um carro a qualquer hora, a qualquer momento. Tem aluguel aqui, gente, que você vai pagar mil reais pra duas pessoas, dois mil reais pra duas pessoas, e a partir de dois mil reais vocês encontram lugares muito, muito bons, tá? Casa com piscina, enfim. Eu vou deixar aqui, na descrição, o link do grupo do WhatsApp onde eu encontrei a minha hospedagem, a minha próxima hospedagem. Lá várias pessoas estão mandando quartos, casas, apartamentos que estão disponíveis pra aluguel, geralmente mensal ou anual. Então por lá você vai encontrar. E uma informação importante é que aqui muitas coisas acontecem na base da confiança, assim, sabe? Tipo, aqui a gente não assinou nenhum contrato, na próxima casa a gente vai assinar contrato, mas eu paguei o calção e não assinei nada. Então, não aluguem com qualquer pessoa, tentem ir por base de indicação, enfim. Mas me parece que aqui as coisas são bem seguras, todo mundo meio que se conhece, assim, tem uma parada um pouco assim. E nesses aluguéis, geralmente você vai precisar pagar um calção ou até mesmo o aluguel adiantado. Então isso tem uma baita de uma bagunçada no nosso fluxo de caixa aqui em Pipa, porque a gente precisou desembolsar esse valor pra depois entrar na casa. E eu vou dar três pontos de referência pra você se localizar mais ou menos em Pipa, tá? Se você quiser ficar bem no furucinho, bem no centrinho, que é onde as coisas acontecem principalmente à noite e você vai estar perto da praia, você pode ficar perto do Atenas Bar, Nativos Bar, são dois pontos aí de referência que são bem no centrão de Pipa. A gente tá perto do Abbas, que é um complexo de esportes, tem crossfit, tem funcional, mas principalmente tem aula de altinha ou futebol, não sei exatamente a diferença, e beat tênis. A gente tá uns dois minutinhos caminhando e é bem bom ficar perto de pequenos mercados, ficar perto de pequenas padarias e tem lugar pra comer também pertinho ali no próprio Abbas sem almoço e fica uns 10 minutos do mercado principal que é o atacarejo pai e filho, que fica perto da lavanderia Lavô, que fica perto do açougue, que fica perto do hostel Free, esse lugar ali, perto desse atacarejo, é um ótimo lugar pra você ficar também e é bem tranquilo. Então, são esses três pontos. Centrinho, ali no Atenas Bar, Nativos Bar, no Abbas, que também é perto do Cross Pipa, que é um lugar bem famoso aqui pra fazer CrossFit e perto do mercado pai e filho, atacarejo, lavanderia Lavô, enfim, você ficando perto desse raio aí, você tá bem localizado, beleza? E lembra que aqui não tem Uber, que funciona direito, tem táxi, mas é aquele negócio de ter que ligar pra táxi, enfim, e tem mototáxi também, mas assim, pra você ter autonomia aí na sua locomoção do dia a dia é importante você tá bem localizado. Ou ter um carro, se você tiver um carro, aí fechou o melhor dos mundos. E o que você achou desse preço, do lugar que a gente tá? Me conta aqui nos comentários. E gente, aqui no meu canal já tem um vídeo contando como que é morar em Pipa, onde eu mostro como que é o meu dia a dia, dou várias dicas também pra quem quer vir morar aqui, conta um pouco mais sobre como que é a minha rotina. Então, se você tiver interesse, se tiver pensando em vir morar aqui em Pipa, na Vila dos Nômades Digitais, eu vou deixar o vídeo pra você assistir aqui na tela, ou também aproveita e já assiste a playlist completa de Pipa.